Oi. Oi. Um, dois, três, testando som. Vocês devem estar pensando, o que é isso? É algum defeito ou problema, né? Mas não é. Muito pelo contrário. Estou aqui pra dizer, chega de problemas. Por isso estamos aqui, rodeado de amigos, colegas e várias outras pessoas. Estamos todos aqui para esquecer tudo aquilo que nos deixa mal. Estamos aqui para colecionar belos momentos. E esse é o nosso papel. Proporcionar a vocês belos momentos. E ao longo dos anos, nós só conseguimos isso graças a vocês, nosso público fiel. Isso nos exce de orgulho. E para retribuir, estamos trazendo para vocês o maior e melhor Réveillon já visto. Réveillon, Delirion Audio Designer. Mais de cem carros interligados e uma mega estrutura jamais vista antes. Iremos trazer um mega parque de diversões com Bung Jump e também gols panorâmicos de helicóptero. Fora as surpresas que estamos preparando para vocês. Tudo para tornar a sua virada de ano completamente única e exclusiva. Venha fazer parte da nossa história. Venha fechar seu ano com chave de ouro. Réveillon é Delirion. E aí 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 E aí